É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Momar, nós tá no baile, na mesa, é só Johnny Wall Nós for pisando as vildades, mas tarde Partiu com o lobby, a sono, no whatsapp E na ideia, nós desenrola, deu mole Foi cheque, mate de nave, partiu embora Só mais um pente da hora e eu no teu tio nem atendo Caralho, mulher, o papai tá violento Jogou a tchaca na reta, vem pra treta, cai pra dentro Caralho, mulher, o papai tá violento Se envolveu com os envolvidos, já sabe o procedimento Caralho, mulher, o papai tá violento Essa é mais uma de PK, nosso time é na 300 Caralho, mulher, o papai tá violento Este estúdio DJ Filé na produção eu arrepento Caralho, mulher, o papai tá violento Momar, nós tá no baile, na mesa, é só Johnny Wall Nós for pisando as vildades, mas tarde Partiu com o lobby, a sono, no whatsapp Na ideia, nós desenrola, deu mole Foi cheque, mate de nave, partiu embora Só mais um pente da hora e eu no teu tio nem atendo Caralho, mulher, o papai tá violento Jogou a tchaca na reta, vem pra treta, cai pra dentro Caralho, mulher, o papai tá violento Se envolveu com os envolvidos, já sabe o procedimento Caralho, mulher, o papai tá violento Essa é mais uma de PK, nosso time é na 300 Caralho, mulher, o papai tá violento Estúdio DJ Filé na produção eu arrepento Caralho, mulher, o papai tá violento